Joga na pegada, meu pretinho, na batera é diferente, é diferente, diferente e só mais atualizado ao mesmo tempo Joga pras cabeças, meu pretinho, o Pepe chegou, o Pepe chegou, tu, 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 cd Aí de rodas, vai malandrar, meu sister é de padroura, cê é de novo, assim ó E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o vovô, ah, ah, no tom do do, ah E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o vovô, ah, ah, no tom do do, ah Tu tá pedindo, vou se preparar, vou dançar, preste atenção, ah, ah, no tom do do, ah Você aguenta, cê te olha e você desce até o chão, ah, ah, no tom do do, ah E dessa bola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito, se eu começar embrazando contigo, é taca, 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 taca E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o vovô, ah, ah, no tom do do, ah, ou vai malandrar, eita louca, tu brincando com o vovô, ah, ah, no tom do do, E vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum Olha o gol de acinto, a academia é power fitness, a melhor, a melhor, bora chapim do super Se liga no swing aí, vamos nessa E vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum E vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum Tu tá pedindo, vou se preparar, vou dançar, preste atenção Você aguenta, se eu te olhar, e desce, que quer até o chão E dessa bola gostosa, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, embrazando, contigo é taga, 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 taga E dessa bola gostosa, empina, te olhando, te pego de jeito Se eu começar, embrazando, contigo é taga, taga, taga Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eita louca, tô brincando com o vumbum Vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum E vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum E vai malandra, eita louca, tô brincando com o vumbum E joga no swing, meu pretinho, para sopinho Preparam que eu tô chegando Cada voz, Caetano e nós